Música Homens desconhecidos que estavam em um carro prata executaram Tayan Carlos Silva Ferreira de 20 anos de idade. Vesgueta, como era conhecido Tayan Carlos, estava sentado em frente à casa da família dele. A residência fica na quadra 47 do Conjunto Paraíso dos Pássaros, na área do CDP em Valdecães. Os familiares escutaram os tiros e ficaram trancados dentro da casa. Carlos era conhecido dos vizinhos e da polícia pelos inúmeros crimes que cometeu. Ele é acusado de assassinar o ajudante de pedreiro, Francinaldo da Silva Nogueira, de 32 anos de idade, na Travessa Alferes Costa, no Barreiro. Francinaldo foi morto na última segunda-feira porque não quis entregar a motocicleta para os assaltantes. O vagabundo aqui da área, essa semana mesmo, ele matou um pai de família aqui do canal São Joaquim com Alferes Costa. E momentos antes desse homicídio, ele foi preso por uma equipe da primeira companhia. Só que devido a ter fugido do fragrante, aí o delegado posteriormente ia mandar solicitar a presença dele. E foi solto. Foi solto e por volta das nove, nove e dez, esse carro prata chegou, ele estava sentado na frente e alvejou mesmo. Os vizinhos e até os familiares viviam preocupados com o mau comportamento de Carlos. Além de praticar diversos assaltos nos bairros Sacramento e Valdecães, ele é acusado de balear uma criança durante uma troca de tiros com inimigos. Um tiroteio com outro rival dele, baleou que veio pegar uma criança aqui na área, estrada do CDP mesmo. E segundo a informação de moradores aqui, ele aprontava direito de pé, solteia até a torre e aterrorizava aqui. A população quando ele estava drogado, que se drogava para estar assaltando as pessoas aqui da área. Música Música Legenda Adriana Zanotto